Eu gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, vou ver se amar O som da sua voz, a canção de lhe dar Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo que eu achava que não existia o amor da vida Você vem quebrando Arrubando, bagunçando, bagunçando Arrubando agora, eu me apaixonei Se vira, aí, vem Isso sabe eu, sou seu Oração bate fora da casinha Sabe eu, sou seu Eu piro do seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Eu gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, vou ver se amar O som da sua voz, a canção de lhe dar Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo que eu achava que não existia o amor da vida Arrubando, bagunçando, bagunçando Arrubando agora, eu me apaixonei Se vira E sabe eu, sou seu Coração bate fora da casinha E sabe eu, sou seu Eu piro do seu jeito caladinha E sabe eu, sou seu Coração bate fora E sabe eu, sou seu Eu piro do seu jeito caladinha E sabe eu, que sou seu Paraná, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Paraná, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Obrigado, Vitinho, meu parceiro Obrigado, irmão Tamo junto, obrigado de coração, viu? Obrigado, Grazi Obrigado, Farid A todos aqui da casa Lógima Valeu, meus amigos Vou descansar que meu nariz já tá entupindo Obrigado, gente Obrigado, Xuxa A todos os seus amigos de coração Obrigado Obrigado, gente